Olá, Dr. Flávio. Queria gravar esse vídeo aqui, na verdade ele foi motivado por duas conversas que a gente teve. Uma delas foi sobre anestesia, a gente estava numa cirurgia ontem e a gente estava comentando sobre a evolução da anestesia, de como hoje é bem mais confortável para um paciente ser submetido a uma cirurgia, ser submetido a uma anestesia. Pois, décadas atrás, séculos passados, o paciente, o anestesista, o médico, na verdade, o cirurgião barbeiro, barbeiro cirurgião, como era chamado antigamente, ele tinha poucos recursos para conseguir fazer com que o paciente tivesse um conforto e pudesse ser anestesiado de uma maneira adequada. E hoje existe anestesia geral, anestesia geral venosa, inclusive, que é uma anestesia onde o paciente tem muito conforto e ele acorda, muitas vezes, de uma maneira muito tranquila, muito suave, é um procedimento muito seguro, inclusive tem pacientes que têm muito medo da anestesia geral, mas é algo hoje de um controle muito grande pelo médico anestesista e algo bastante seguro, desde que sempre feito de maneira adequada, com uma boa indicação, seguindo todas as regras e as normas. E outra coisa é sobre o celular. No começo, o celular tinha poucas funções e hoje, basicamente, ainda é um celular, mas quantas funções mais existem, quantas funções mais conseguiu se fazer e se tirar do mesmo aparelho, do mesmo dispositivo, do aparelho celular. Hoje ele é praticamente um computador e a tendência é que evolua e evolua mais ainda e no futuro talvez ele faça coisas que a gente nem imagina hoje. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo com um aparelho celular, com o meu telefone, que é um iPhone 6, não sei quando que você possa estar vendo esse vídeo, mas pode ser que quando você estiver vendo ele já esteja ultrapassado. Então, assim é, nós somos assim também, a medicina é assim também, você é assim também, tenho certeza que tem coisas que você pode fazer que você nem imagina que vai conseguir fazer e que pode fazer. Então, a essência é conseguir fazer, a essência é ir atrás, é buscar e assim como na medicina muita coisa mudou, muita coisa progrediu, muita coisa evoluiu e hoje a gente consegue oferecer coisas mais modernas, resultados, inclusive, de anestesia, resultados, técnicas novas, técnicas cirúrgicas novas para poder oferecer melhores e mais coisas para os pacientes, melhores opções de cirurgia, assim nós somos na vida também. Então, o fato é que a gente pode sim progredir, a gente pode sim evoluir e fica essa dica de que sua vida é valiosa e que você consegue fazer muito mais coisas do que você imagina e o seu futuro pode mudar muito ainda, para melhor. Assim como a anestesia mudou muito e para melhor, as técnicas cirúrgicas também, a sua vida, a minha vida, a gente tem que buscar sempre, ir para frente e melhorar sempre. Ok? Obrigado. Ficou esse vídeo que eu quis gravar porque é algo muito interessante, é algo que a gente tem que estar sempre alegre e atento sobre essas coisas, de que a vida pode melhorar e deve melhorar bastante ainda. Saúde sempre, obrigado e até o próximo vídeo.